O RACE CMAF, CRNAF CRNAF Vem um carrinho por ali Tá meio lagado isso aqui, hein? Eu arro O vagabundinho que freou o carro De uma vez A Layla pulou, tá completamente exposta Meu Deus, errou todos os tiros Se tiver aí, mirou de olho fechado Alguma coisa do tipo Que tem no seu bingo aí Você pode ativar aí Porque meu Deus do céu, hein? Que horrível Mirou de olho fechado, ó Que horrível Meu Deus Que spray maravilhoso, hein? Desenhou a Monalisa, claro Desenhou a Monalisa Desenhou a Monalisa, na verdade Você atira assim em volta do cara Faz aquele desenho maravilhoso Uma obra de arte Olha como fica parada aqui a Layla Mira Mais um tiro que não conecta Essas RG aqui E nós Tipo Tem uns rifles que tipo Entram no jogo E absolutamente ninguém usa Nem usará de jeito nenhum Nunca Jamais, né? É uma skin bonita Tem um barulho bonito De disparo Parece ser um Uma boa arma Mas não é Não é uma pena Eu acho que é uma pena Só fica ocupando espaço no seu HD O Silent Sniper desce E já consegue abates aqui Pra cima do Scroggs Silent Sniper por aqui 4.000 mais 1.200 Ainda não dá pra caixa Porém A gente pode esperar Um que o casalzinho Rotacione A Layla, na verdade Ela só fica miradona Miradona BR Inclusive tem ali O Colin Card De maconhista Então deve estar bem tranquilo Deve estar só aqui Deve estar só aqui Tô com o Sniper Aqui Tô miradão Miradão E Um drone Um drone safado Eu gostaria de perguntar a você Seria Layla E Silent Sniper O Du vencedor dessa queda Apareceu um vagabundinho por ali Aí o tiro revelou a posição Layla Um pouquinho mais de paciência Um pouquinho mais de paciência Paciência Com a calma do matador A calma do matador O pessoal tá falando Zicou Eu não vou marcar Zicou Porque eu não ziquei de forma alguma Estão vivos ainda Vão chegar no final Como assim Zicou Né Como assim Zicou Nada a ver Inclusive se eu esquecer De marcar o bingo Mandem aí no comentário Assim O burrão Esqueceu de marcar o bingo Nós temos Morreu se do nada Errou feio granada Quebrou a perna Perk do raio-x Que a gente sabe qual que é Chama combatente de combate Batedor de combate É difícil de falar Então a gente fala Perk do raio-x Deadly Silence Foi o vencedor Claramente a gente vai marcar Foi o vencedor Siga bem caminhoneiro Ignorou o placa Anda abaixado Viciado em radar Temperado Tá aí Estrategista A Layla na verdade Ela gosta muito Dessa torrinha Né Parece um casalzinho Não parece Será que é um casalzinho Que Layla é uma garota E Silent Sniper Exatamente Podem ser duas garotas Tentou varar ali Mas a parede de tijolos É muito resistente Ainda não deu certo Marca mais uma vez por aqui A Layla E Silent Sniper Por outro lado É mais móvel É um pouco mais Impetuoso Ou impetuosa Vai para cima E não liga Tem uma caixa de boletos Por aqui Eu chamo carinhosamente Os coletes de boletos O pessoal não entende muito Eu estou jogando junto Falo assim Quer boleto? O pessoal aqui Eu erro É isso mesmo Compra a caixa de armamentos Por aqui O Silent Sniper Joga embaixo do portão Para cair lá em cima Cara É É impressão minha Ou eles estão planejando Ficar nesse spot O resto do jogo Para sempre amém Parece Não parece Olha só como eles já desenvolveram Essa tática De jogar A caixa de armamentos Por aqui Para cair lá em cima E a Laila consegue Um bom tiro Derruba o decoreito Ali da Do squad Permu E eu estou com saudade De Tia Gemima Tia Gemima Já estou tomando Meu café aqui Tia Gemima também Que fuma o seu malboro E toma café O dia inteiro Olha só Olha só Desculpa Que dá um pouquinho De pigarro Dá um pouquinho De pigarro Você sabe Que eu não gosto De falar da vida Dos outros Sabe que eu odeio fofoca Mas o Silent Sniper Aí E a Laila É Ouvi dizer Que fica em cima Da torrinha O jogo inteiro Tá Isso aí Isso aí A Vânia Que me falou Que é considerado Camperagem Que tá Camperagem Uma vergonha Tá Uma vergonha Para o jogador De ozônio Ficar só No mesmo No mesmo lugar Marcando Atirando Mas a gente Mas a gente Como o bingo É meu Eu posso roubar Porque Porque o bingo É meu E aí Eu roubo Se eu quiser E aí Basicamente é isso Porque Eu tenho uma coisa Na minha cabeça Quando o pessoal Começa a roubar Que o nome da pessoa É Robson Robson Não parece o nome De uma pessoa Que afana Que ela pega E Não parece Seu dinheiro Sumiu De sua carteira O cara chama Robson Quem levou seu dinheiro Não parece Ou eu tô viajando Opa Vou falar em viagem Aquele sprayzinho Ali de Tec 9 Já Identifico Tec 9 3x Djam Novo Novo meta Novo meta Aqui na mão De Silent Sniper Uma mira 3x Na Tec 9 Submetralhadora Marcou por ali Já viu O vagabundinho Tem mais tiro Pra cima dele Quebra a placa Branca Desce O vagabundinho Humeliante O bandido Já deu linha Na pipa Por aqui Toma a bala Da Leila Que rouba Laila na verdade Mas também pode ser A cabela Leila Leila E rouba o kill Em cima do decoreitor Mais uma vez O Silent Sniper Fez todo o trabalho sujo E a Leila Simplesmente foi lá Para confirmar Olha o sprayzinho Da Leila Por aqui Para cima do helicóptero Travou a sua Aquilo É uma quilo Eu acho que é uma quilo Parece muito aquilo Aquilo que tá interessante Atualmente a longa distância Porém ela tem duas quebras De Tem duas quebras De dano É a única arma Do Modern Warfare Que tem duas quebras De dano Pra que Activision Pra que Aquilo tava tão legal Os caras Parece que tem uma hora Que eles tem prazer De estragar a arma Entendeu Tava legal A Milano Tava legal Os caras Têm lá E falam assim Vamos cagar Essa arma Vamos cagar Essa arma A Milano Tava legal Entendeu Pra que Não dá pra entender É M13 Não dá pra entender Não é Nunca foi essas coisas Mas aquilo Ela até Eu acho que 70 metros Além de 70 metros Ela é muito boa Tipo assim A distância Ela é muito boa Controlável Delícia Aí ela tem a segunda Quebra dela 70, 80 metros Quer dizer que seu alvo Aí você começa a tirar Feijãozinho Feijãozinho Muito feijão Temperado Temperado Temporado Orão burro Temperado Pessoal falou que fui burro Aqui porque eu não marquei O temperado Zica logo esse casal Eu já perguntei Se eles seriam Vencedores da partida Estão jogando Estratégicamente Aqui ó Estão sobreviventes O Silent Sniper E a Layla A Layla marca por aqui M13 com empunhadura Ranger No lanche Já Cara Tem hora que eu fico tentando Adivinhar o que a pessoa Pensa Mas é difícil Às vezes A Layla fica aqui em cima O Silent Sniper Ele se movimenta Silenciosamente E a gente Aguarda né A chegada da safe Olha aí Fez gesto Fez gesto Se você tem Na sua cartela Fez gesto Marque o fez gesto O Silent Sniper Tem um pouquinho mais De noção de jogo Na verdade os dois Andando de paraquedas De ladinho Olha que interessante Mecânica do jogador Layla e Silent Sniper Já estão na nossa tela Praticamente três fases E agora é a hora Da rotação Primeira vez que eles tiveram Que fazer rotação E a gente acompanha Ver se eles vão se atrapalhar Ou não Isso aqui é interessante A safe fechou Um pouquinho longe Estou quase apertando o M Aqui para ver Se eu consigo ver o mapa Eu consigo Lou Eu consigo Então o Farming Já tem safe Layla marca por ali Na cerquinha O Sniper puxou a mira Não viu ninguém E continuou rotacionando Do jeito que jogam Vamos pegar uma casinha E vamos ficar esperando Eternamente o fim da safe Uma jogatina bem mais tática Uma jogatina de sobrevivência Não é uma jogatina Que a galera gosta De acompanhar tanto Que é uma jogatina Mais indo para cima Uma jogatina mais De tiroteio desenfreado Uma jogatina mais De falta de paciência De ansiedade De cotovelada No pau da venta Nariz sangrando Tombos no escuro Escorregamentos Esse tipo de coisa Duas horas depois Aí vem o caminhãozinho Já toma uma bazucada Duas Cara Duas bazucadas E não teve como Derrubar o caminhão Quem foi derrubado Foi o Silent Sniper Juntamente com a Layla E o vagabundinho Que é o novo Rose Que é o nosso querido Mergulhador Com a roupa completamente cinza Verde escura Desceu do caminhão Acabou desimando Desimando né Maravilhoso O lobo maldito Desimando É um dozeiro É um dozeiro fedido Um caminhoneiro salafrário Terrível Veio O maldito lobo Seria lobo maldito O vencedor daquilo Tomou duas bazucadas No caminhão Não temeu E foi pra cima A sua farinha De 60 balas Está aqui Estacionou o caminhão Deu altitab Para ligar o cheat E aí lobo E aí lobo Siga bem caminhoneiro Tem siga bem caminhoneiro Tem siga bem caminhoneiro Tem siga bem caminhoneiro Teve morreu estunado Também Que tomou ali Uma concursiva Teve perk do raio x Teve tudo Desimado E derrubado Desimado E derrubado Seria lobo Maldito Vencedor dessa queda Vem vagabundinho Aí com o jipe Em a perua Puxou a 12 Esse safado Dozeiro vagabundo Se você tem dozeiro Safado vagabundo No seu cartãozinho Mark Venceu em desvantagem Também Que ele estava Um contra dois Coloquei aqui Venceu em desvantagem Pegou o caminhão Do outro vagabundo Roubou o veículo Roubou o veículo Aí hoje Estou marcando pra caramba Se tiver um anda Abaixado ali Eu venço O que esse cara Para no meio da rua O que está acontecendo Será que Lago Está dando coisas De conexão Aqui do lado Está dando coisas De conexão Tem bingo em diagonal Não De bingo em diagonal Galera Pelo amor de Deus Bingo em diagonal Nunca houve bingo em diagonal Isso não é Não é caça níquel Não é cassino Aquelas máquinas Que você faz assim Em diagonal Bingo em diagonal Nunca vi bingo em diagonal Vocês nunca foram Em bingo de véio Bingo de véio Que marca com feijãozinho Nas cartelas Sim porra Em bingo em diagonal Sobe por aqui Sobe por aqui o caminhoneiro Lobo maldito Lobo maldito Já desvia da primeira granada Toma aquela Explodida gostosa Não foi possível Fazer o engage Aí se esconde por aqui O lobo maldito Parece ser um Zé controlão Pela maneira Com a qual se Movimenta O ataque aéreo Para conseguir um reposicionamento Do vagabundo Seu alvo Consegue Foi o Ai Garcia Ai 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 Garcia Tomou um ataque aéreo Derrubado Garcia Por aqui Aquele ataque aéreo Mais um vagabundinho Lá vai tomando As balas Tem o perk do raio x Se você não marcou O perk do raio x Marca a partir de agora Lobo maldito Sprayzinho de fara Conecta Vem pra cima dele Ele toma a bala Rotaciona mais uma vez Está um contra dois Novamente Lobo maldito É um bom jogador Ensaboado Evita os combates Consegue sair Tomando pouca bala Vem com a sua farinha Fara é uma Uma opção Tá Se você ficou decepcionado Aí com o nerf Na C58 A farinha Ela tá bastante interessante Tem um recuo suave Apesar de ser um recuo Harry Potter Que puxa para um lado Puxa para o outro Vai pra cima O lobo maldito Vai surpreender Os dois meliantes Eu aposto Lobo maldito É com você Você é sua farinha Um vagabundo por aqui Passando placa Já vem o spray Derruba mais um Tem o Zé Caminhoneiro Descendo por ali Esqueceu o freio de mão Mais um spray Quebra o colete E aí a concursiva Vai a concursiva Facada Pega o caminhãozinho Já tá descendo O dozeiro corre O lobo maldito Nosso dozeiro fedido Correu Conseguiu eliminar Pelo menos um O gás vem fechando Não é suficiente Para espremer A nossa turma Que está aqui Caixa de boletos Já utilizaram o lobo maldito Ele é um lobo maldito Ele é um lobo maldito Está solo contra Du O nosso herói Lobo maldito Usando a fara Usando a doze Vem por aqui Tentando identificar O posicionamento Dos vagabundinhos Está no veículo O lobo maldito O lobo maldito O lobo maldito Tem fade para cima Do fade E agora é a hora Que tiro lindo Eu não vi Toma dozeiro safado Toma dozeiro safado Toma, toma, toma Toma dozeiro safado Agora tem o Raging Cucumber Aqui Que está abaixado Na moita Está abaixado Na moita Está abaixado Na moita Usa o radar Está andando abaixado Andou abaixado Andou abaixado Bingo Bingo Claramente bingo O ogro vencedor Tem um spray para cima Do vagabundinho Alguém ali se posiciona Também na caixa Vira de lado O Raging Cucumber Acaba derrubado E salvado Pelo Fieryok O seu parceiro Bingo pra caralho Easy bingo Easy life Easy bingo Easy life Ganhei Quem falar que não ganhei Mentira É bairrista Está aí plantando a discórdia Está aí de chororô De mimimi Como diz o cabrito Vai chorar Ou vai chocar Claramente bingo Claramente vitória Bingo pra caralho Então se você Completou uma coluna Ou uma linha Não vale diagonal Você completou O bingo E aí você pode Estar feliz Quatro squads Ainda restam Seria O nosso Duo do amor O Raging Cucumber Raging Cucumber Quer dizer O pepino nervoso E também O medo Ioc O Fieryok Tomou um balaço O Fieryok Nem tinha terminado De falar Seria o Duo do amor O nosso vencedor da queda Vem o spray Vem do gás Marca por aqui O nosso querido Raging Cucumber Tem um bom tracking Consegue derrubar o primeiro Um bom tracking Não é tão bom tracking Mas conseguiu derrubar o primeiro Está sendo ajudado por ali Não tem como Finalizar o Raging Cucumber Que apesar de ter dinheiro Não tem nenhuma loja Para usar Os seus kill streaks Fica dentro do tubo Se esconde dentro do buraco Quem nunca se enfiou Dentro do buraco E teve dificuldade De sair Agora transiciona Está completamente no aberto Se esconde atrás do concreto E tenta marcar A saída dos meliantes Foi o extension Por aqui Me dá imagens Activision Me dá imagens Olha esse modo espectador Me dá imagens Pelo amor de Deus Imagina isso no campeonato Acontece direto no campeonato Me dá imagens Me dá imagens Extension e Scroggs Olha o Scroggs de volta Olha o Scroggs de volta Nós vamos na tela dele O Scroggs É o duo Que estamos acompanhando Será extension e Scroggs O duo vencedor dessa queda Aí sim Estão posicionados bem Posicionados na beira da safe Marcam Tentam identificar aqui Os meliantes Toma uma balata Aí uma balata Uma bala na lata O extension Tem um ataque aéreo por aqui também O Scroggs Caso queira Fazer movimentar-se Algum vagabundinho O caminhão por ali Pode esconder o sniper De onde vem o sniper? Precisa rotacionar Não tem noção Estão marcados Aí sim é perigoso Esse aqui É um momento chave Está dentro do duto Está dentro Do tubo Passa colete Cuidado Scroggs Você está sendo ruchado Scroggs Você está sendo ruchado Scroggs Claramente aí Marcado ao vivo Scroggs É sua Vai que é sua Scroggs Tomou uma balita Tomou na boca E aí a finalização Do vagabundinho Para cima do Scroggs E vitória Do JXRDYGAMING Que deu um show Ganhou na desvantagem Meus parabéns Uma vitória maravilhosa Não conseguimos ver o vencedor Não foi o vencedor Infelizmente Infelizmente Mas eu espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra Jogue como um ogro Conteúdo exclusivo no Instagram E no TikTok Um beijo do ogro Nosso conteúdo É diferente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho